O que é o Atlético Mineiro? O time da casa joga com a vantagem para avançar. Além de ter a torcida do seu lado, ainda conseguiu uma vitória no jogo de ida. Agora é só cuidar para não sofrer do mesmo veneno. Quero ver, apita o árbitro, começa um jogo para você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Enfia a bola, atenção! Porta fechada, bloqueia. Se quiser, pode descer pelo lado. Vai protegendo a bola. Bola em profundidade. Apita o árbitro, é pênalti. Defendeu, atenção, olha a sobra. Gol! Para empatar no placar agregado, está tudo aberto. Olha aí o replay. A finalização de endereço, parecia gol certo. E o goleiro conseguiu fazer um milagre. Deu mole, deu azar que a bola sobrou de novo para o adversário e acabou entrando. Mas o goleiro fez o que pôde. Um gol para cada lado do duelo. Um a um é o placar agregado. Boa enfiada de bola. Chute bloqueado, a pressão continua. Defendeu, tem rebote. Salva de novo e agora fica com a bola. Incrível. Tem espaço na lateral. Olha isso, olha o gol. Levava perigo. Chego, mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Levantou, pode ser bom. Pegou, atenção, tem rebote. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. O galo gira a bola de Peité, buscando o espaço. Chegou para o gol. Fecha a porta, mas não afasta. No puro tempo de reação, que defesa é essa, Caio. E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Vai tentar armar o contra-ataque. Não deu, mata o ataque. Defendeu, atenção, está em jogo. Arbitragem confirma, mais um minutinho de acréscimo. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Autoriza o árbitro, a bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Vai descendo para o ataque. Toma a bola da defesa. O Galo se antecipou bem e cortou. O Coro come na casa do Noca. A arbitragem. Olha só, para fazer. O Galo gira a bola de pé e pé, buscando o espaço. Mas faltou sequência. E a defesa leva a melhor. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. É só fazer. Gol! Que vai dando a vaga! Colocaram o time à frente no agregado, Caio! Mas a vantagem é vindo para os adversários. Tem vantagem no gol qualificado. Eu confirmo o placar agregado. Dois a um. Eles vão ganhando o campo no ataque. Que chance para fazer! Salva o goleiro. Ficou no mano a mano. Não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio! Defesaça. Se posicionou bem. Teve ótimo tempo de reação. Bate curto. Quero ver. Lei da vantagem aplicada. Houve a falta. Arbitragem mandou seguir. Chega para bloquear. Dividindo o campo inimigo e retoma. Cruzou, mas não passou da marcação. Viajou pela linha de fundo. Vamos para o tiro de meta. Atenção. Vem a alteração em campo. Está acabando. 43, segundo tempo. Vai avançando com a bola. Para arriscar, para fazer. Fica na marcação. Fim de jogo. A torcida comemora. Para fazer valer o bando de campo. Apesar de ter sido um confronto muito equilibrado, passa aquela equipe que conseguiu buscar aquele detalhe. Aquela que conseguiu aproveitar melhor as oportunidades nos dois jogos. Apesar de ter sido um confronto muito grande. olha o bando de campo. Fim de jogo. Apesar de ter sido um confronto muito equilibrado, Para fazer valer o bando de campo.